Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer o odô-dô-dô Vou brotar na trinta, a novinha pega a vida Mãe, 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 mãe Ju e o desmistar, vou virar minha realeza Na sua posição, agora é contigo тер Genau. mik vem acabar comigo vem acabar fumando vem acabar fumando E aí